Durante todo o mês de agosto, a Prefeitura de Nova Lima vai realizar a vistoria dos 58 táxis que prestam serviços na cidade. A fiscalização começou na última segunda-feira e vai até o dia 30 desse mês. A vistoria visa controlar os táxis que rodam no município e para uma melhor segurança dos usuários deste serviço, né? E para um controle maior da Prefeitura sobre este transporte. A vistoria é obrigatória e acontece a cada seis meses. Uma equipe especializada da Prefeitura verifica as condições de segurança, conforto e conservação de cada veículo. O motorista vem, após a ferir seu táxi no IPEM, vem até a nossa secretaria, onde é realizada uma vistoria sobre os itens de segurança e qualidade do veículo que vai prestar serviço para a comunidade. As informações do calendário com datas, horários e local das vistorias podem ser solicitadas pelos taxistas diretamente na Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte aqui na rodoviária ou pelo telefone 3541-4391. Para o município é importante que ele vai oferecer ao cidadão um serviço de qualidade para a sua segurança e para o seu conforto. E aí